Quero ver essas mofias aí Quero ver as pessoas lá atrás também Tu estás em mim, vá onde for, ande por onde andar Faça o que faça e eu passo a sonhar Contigo a todo momento Se olho para o céu, são os seus olhos que vejo no azul Se olho o luar no seu brilho, estás tu Estás em qualquer movimento Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti E eu em tudo o que faço, sorrio Que sonho, que vivo, há sinais de ti Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço, sorrio Digo que sonho, há sinais de ti De ti essas mãos e asia, beleza Não sais de mim, do pensamento e do meu coração Eu já não sei se és real ou ilusão Se esqueçam ou estou de mente Se olho para o céu, são os seus olhos que vejo no azul Se olho o luar no seu brilho, estás tu Estás em qualquer movimento Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti E eu em tudo o que faço, sorrio Que sonho, que vivo, tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sonhar contigo Pois em tudo o que faço, sorrio Que sonho, que vivo, há sinais de ti De ti essas mãos e asia, beleza Parece que o meu lado esquerdo está melhor Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sonhar contigo Pois em tudo o que faço, sorrio Que sonho, que vivo, tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço, sorrio Que sonho, que vivo, há sinais de ti De ti Muito obrigado